Oi, amores! Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Se você for novo ou nova por aqui, já se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Compartilhe aí o vídeo com todos os seus amigos. Hoje, meus amores, estou muito feliz. Foi o dia do meu ensaio fotográfico gestante. Gente, me acompanha do começo ao fim. Esse vídeo ficou top. No final do vídeo, eu vou estar colocando todas as fotos. Que a nossa amiga Bruna fez, né? Ela é fotógrafa. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, do Instagram dela. Quem mora aqui na minha cidade e quiser fazer ensaio fotográfico com ela ou da criança, né? Pode entrar em contato aí e dizer que veio pela Fran, tá bom? Eu vou ficar muito feliz. Então, me acompanha esse vídeo. Não se esqueça do meu like. Gente, deixa eu dizer aqui uma coisa pra vocês bem rapidão. Bom, o ensaio fotográfico, eu peguei uma promoção. Então, foi feito em cima da hora. Não deu tempo pra me estar alugando vestidos adequados para gestante. E eu fiz um improviso, né? Usei mesmo meus dois vestidos que eu já tinha em casa. Mas ficou lindas as fotos, viu? No final, vou mostrar as fotinhas todas pra vocês. E eu vou fazer novamente outro ensaio fotográfico quando eu tiver com oito meses. E aí, vai ser bem mais bonito, bem mais programado, né? Porque vai ser uma coisa assim, que não vai ser tão rápido, né? Vou programar com antecedência. Alugando os vestidos, coroazinha de cima, né? Da cabeça e outros detalhezinhos. Então, por enquanto, o ensaio foi desse jeito, né? Mas ficou top. Eu amei, tá bom? Então, vamos lá. There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long gente nós chegamos aqui aqui é um parque na minha cidade Teresina Piauí para você que foi de Teresina e é o que é o parque da cidadania muito lindo esse lugar a gente a primeira vez que eu estou andando aqui tá então bora lá esperar a moça chegar E aí 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 Amém. 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 Eu espero vocês por lá para seguir ela. O trabalho dela é maravilhoso. Eu gostei e super indico para quem mora aqui na minha cidade, tá bom? Então, um super beijo e fiquem com Deus. E aí 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 E aí